Você ainda tem a mania de colocar três prévios tortos dentro do sutiã antes de entrar na cena? Que que... Que ela sabe tudo! Três prévios? Três prévios, e antes de entrar aqui... Colocou? Já sei. Meu Deus, eles estão tortos. Posso dar pra você? Ah, não pode? Não, quando eu sair daqui eu tenho que jogar. Por que? Por que isso é? Não, é supressão. Por que ele fez isso? Eu acho, sei lá, eu acho que dá força segurando, quer dizer, bobagem. Não, nem sei não, que ninguém quis falar. Eu vi assim há muitos anos, em teatro, que faziam isso, entende? Bota três prévios no sutiã, aí entra com mais força, sei lá. E o que ele fez por minha vitória? Pois é, não, ele tem! Eu te machucar, eu lembro quando ele se pensava. É a primeira vez que eu tiro o prévio em programa. Que intimidade, mostrei o prévio! Que intimidade é essa coisa!